Como causar medo nos jogadores? Depois de um tempo sem fazer vídeos, eu inclusive preciso gravar mais, gravar mais, quero mandar mais vídeos pra vocês aqui, só que o tempo tá muito corrido, mas vou conseguir. Depois de muitos pedidos, muitas conversas, muitas perguntas que foram feitas nos stories, eu finalmente resolvi fazer um vídeo sobre como provocar medo nos jogadores. Gente, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal do YouTube, segue a página do Instagram, cadastra seu e-mail no meu site, é bem rapidinho, você só vai inserir o seu e-mail, aperta Enter, já tá tudo feito, você começa a receber os e-mails com frequência. E também recebe o link pra participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lá pelo WhatsApp eu mando dicas diárias, coisas que eu não coloco na página, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. E se você ficar até o final, eu vou lhe passar uma dica muito bacana, certo? Então fica até o final, pega essa dica muito interessante pra você aplicar nos seus jogos e pra facilitar isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Enfim, quem acompanha aqui o meu canal, quem acompanha a minha página no Facebook, quem acompanha a minha página no Instagram, já deve ter percebido que eu gosto dessa temática mais sombria, dessa temática de fantasia sombria, ou de mais atmosfera de medo, de terror. Muito embora eu também trate outros assuntos aqui na nossa página, no nosso canal. E eu reproduzo muito isso nos meus jogos. Gosto muito de passar pros jogadores o medo, passar histórias mais sombrias, que botem medo nos jogadores, criem uma imersão maior. Então eu gosto de explorar outros sentimentos dos jogadores, né? Como o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, o sentimento de melancolia, o sentimento de nostalgia. E pra todos esses sentimentos existem técnicas específicas que eu estudei ao longo do tempo e quero partilhar aqui com vocês. Mas enfim, vamos começar a falar sobre o medo, que é o que muita gente me pediu na página do Instagram por muito tempo. Existem algumas dicas paralelas que eu já vou passar pra vocês, que vão valer a pena, né? Que você pode utilizar e que pode servir não apenas pra causar esse tipo de emoção, o medo, mas também outros tipos de emoção. Essas dicas paralelas são Utilize imagens no seu RPG, música, efeitos sonoros. Pra aumentar a imersão também, Utilize o ambiente em que você for narrar mais escuro, mais sombrio, com menos luz artificial. Experimente deixar as luzes desligadas ou deixe só uma luz ligada no ambiente. Aqui em casa a gente, quando jogava presencialmente, no alpendre daqui de casa, eu desligava as luzes e deixava a gente ali iluminado pela luz do luar. Tinha também uma luz na marquise em cima da casa, que dava uma luz um pouco mais, assim, penumbra, sabe? O silêncio também é crucial. E o ambiente que você escolhe jogar também. Então, jogar o ar livre é muito bacana. Na frente da minha casa tem aqui uma espécie de jardim, muitas plantas, muitas flores e tal. Isso, como a gente jogava à noite, era muito legal, dava um ar mais natural, mais imersivo no jogo. Porém, a grande dica de como causar medo nos jogadores é por meio do ritmo de narrativa. Eu já falei isso em stories meus no Instagram, respondendo perguntas, e hoje eu vou explicar como é que você impõe esse ritmo de narrativa. Há alguns anos eu li um texto muito bacana de uma escritora chamada Ash Law, sensacional, que dava dicas de qual seria a trajetória do medo. Desde que eu comecei a aplicar essas estratégias que eu vi lá, e somei com outras estratégias que eu já tinha, que eu estudei ao longo do tempo, eu consegui alcançar um nível de imersão muito mais alto e um nível de medo nos jogadores bem mais elevado. Então, segundo o que eu aprendi sobre o medo, existem quatro passos que você precisa trilhar para gerar o medo. Seriam meio que quatro espécies de tensão diferentes, tensões crescentes. A primeira espécie é o desconforto. A segunda, a apreensão. A terceira espécie é o terror. E a quarta e última espécie é o horror. O que é o desconforto? Desconforto nada mais é do que algo que parece fora do lugar, algo que não deveria estar ali, algo que já deixa você com a pulga atrás da orelha. O desconforto é isso, é você sair daquela zona de conforto, como o nome já sugere. Então, imagina que os jogadores chegam em uma cidade e escutam falar sobre uma bruxa que vive nas redondezas, que aparece só em noite de lua cheia. Como é o primeiro contato do jogador com medo ali, ele pode pensar, poxa, isso daí é fichinha, tranquilo. O personagem dele pode pensar, isso é boato. Mas já fica uma coisa ali atrás da orelha. E o desconforto é muito sutil. Às vezes uma coisa fora do lugar. De repente o sujeito chega numa floresta, numa floresta assim, completamente fechada e sem ninguém morando a quilômetros, e percebe uma boneca pendurada em uma árvore. Ainda, sei lá, uma boneca faltando um olho, só pra deixar o negócio mais macabro, né? Uma boneca pendurada no árvore. Mas você fica tipo assim, poxa, mas cadê? Não tem criança aqui. Uma boneca, um brinquedo de uma criança, isso é indicativo de que, de repente, deve ter uma criança por perto. Mas você olha pra todo quanto é lugar e não tem criança nenhuma, não tem comunidade nenhuma, ninguém morando lá. Isso gera um desconforto. O jogador já fica com aquela noção, tem algo errado. Em seguida vem a apreensão. Na apreensão, você precisa criar o clima e deixá-lo completo. A imersão precisa ser muito forte no momento da apreensão, o receio. O jogador começa a ficar receoso, apreensivo. Como? Ele começa a escutar sons à noite. O filme Bruxa de Blair utiliza muito bem essa trajetória do medo que eu tô mostrando aqui. Fez isso com muito sucesso. Começa-se a escutar sons à noite, ruídos muito distantes, grunhidos, alguma coisa do tipo. Muito raros, muito esporádios. Sombras se mexem, alguma coisa do tipo, numa casa. Em seguida, você vai pro terror, que é, normalmente, um dos mais intensos passos do medo. Nesse ponto, você precisa mostrar ao jogador que o personagem dele é vulnerável. Em primeiro lugar, você já precisa ter escolhido um sistema que não tem muitos pontos de vida, que não é tão fácil assim sair destruindo tudo, como acontece, muitas vezes, no D20, no sistema D20. E aí, você precisa mostrar para o jogador que o personagem dele é vulnerável. Como você faz isso? Você mina a força, mina a confiança dele. Por que nós, normalmente, temos medo do escuro? Porque nós não conseguimos enxergar no escuro. Então, use a escuridão. O personagem do jogador não vai conseguir enxergar. Coloque o personagem do jogador imerso em água, em lama, e a mobilidade dele estará reduzida. Isso vai aumentar o medo dele. Faça o jogador se espremer por um túnel pequeno, estreito. Ele vai perceber que está vulnerável, ele não consegue se mexer lá dentro. Se alguma coisa aparecer, ele não vai ter como escapar. E isso causa o terror no jogador. Você precisa, na fase do terror, mostrar que o monstro existe e que ele está ali. O personagem do jogador ainda não terá visto o monstro. Ele só escutará o barulho. O monstro está chegando perto. São passos que vão se aproximando. O grito, a respiração do monstro perto dali. E com o terror, você prepara para o último passo do medo. Que, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, é o mais fraco dos passos. É por isso que ele precisa dessa construção primeiro para que ele faça efeito, que é o horror. No horror, o monstro efetivamente aparece. Ele chega lá, pula já para atacar o personagem do jogador. E nesse momento, a construção que você fez, se tiver sido feita corretamente, vai causar um sentimento tão intenso no personagem que o mero vislumbre da criatura já deve arrepiar o jogador dos pés à cabeça. Por que precisa dessa construção? E por que eu falei que é o medo mais fraco? Porque se você não fizer essa construção, você jogar simplesmente o monstro sem que haja nenhuma espécie de construção de sentimento até aquele momento, a distância daquilo para a comédia vai ser muito pequena. Eu, quando vou assistir um filme antigo como o Exorcista, eu não sinto medo como eu sinto quando eu assisto aquele filme O Exorcismo de Emily Rose. Porque o Exorcismo de Emily Rose trabalha muito mais o suspense, a atmosfera por trás, preparando para o medo. Enquanto o Exorcista é muito horror o tempo inteiro. É aquela coisa nojenta aparecendo na câmera, aquela coisa monstruosa. Se você não preparar o espectador antes, você vai pegar o espectador com um sentimento leve e ele vai ter muito mais espírito, muito mais tranquilidade para ver falhas. Sabe quando você vê o zíper da roupa do monte, você vê por que você não está com medo. Porque se você estivesse morrendo de medo, você nem ia olhar diretamente para o monte, você ia correr. E como eu falei, existe o ritmo da narrativa. Você precisa alternar nesses quatro tipos de medo. Sempre construindo. Você começa ali no desconforto, depois passa para a apreensão, depois volta para o desconforto. O ideal mesmo a fazer é vai para o desconforto, depois volta para a tranquilidade. Vai para o desconforto de novo, volta para a tranquilidade de novo, vai para o desconforto, vai para a apreensão. Aí volta para um momento de tranquilidade ou para um momento de desconforto. Depois, a apreensão, fica um tempo na apreensão, pode até voltar para o desconforto. Depois constrói a apreensão de novo, vai para o terror. E só no final é que você vai para o horror de fato. Depois você já construiu muito de sentimento com o jogador. Ele vai estar com os nervos à flor da pele. Então, basicamente, essas eram as dicas. Existem mais detalhes que eu preciso falar, só que eu não posso aprofundar isso aqui e ficar um vídeo muito, muito longo. Não é esse o objetivo. O meu objetivo é trazer vídeos curtos e rápidos que possam ajudar você. Claro que se você quiser mais dicas, você pode se cadastrar no meu site. Eu estou dando dicas ali direto no grupo de WhatsApp exclusivo nosso. Inclusive, as pessoas mandam perguntas e eu respondo já no mesmo dia. Então, todas as dúvidas que você quiser tirar, eu já posso tirar ali pelo grupo de WhatsApp. E agora, se você ficou até esse momento, eu vou dar a dica que eu tinha dito. Se você ficasse até o final, você receberia. Se você cadastrar o e-mail no meu site, eu vou enviar por e-mail esse material que eu estou falando aqui de forma escrita para você estudar e ficar com mais facilidade na hora de criar o medo nos seus jogadores. Claro, não vou cobrar nada por esse material. Vai ser enviado gratuitamente para o seu e-mail. Então, mais uma vez, é isso. Cadastre seu e-mail no meu site. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com os amigos para que todo mundo conheça essas dicas, fortaleça o canal e fortaleça também a nossa página do Instagram. Como sempre, foi um prazer estar com vocês. Abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí